Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Spock, junto com eu, Aldete e Gochilin E galera, como vocês sabem, ficamos vários e vários dias sem Esconde-Esconde, porém finalmente voltamos e com o tema da barriga do Jorjão Isso mesmo galera, como vocês sabem, o Jorjão come de tudo e o que tem na barriga dele é realmente um grande mistério galera Mas o Vini, o Mine Happy Sky, o Gonçalo, o Kiko e o Zero Gamer reconstruíram aí a barriga inteira do Jorjão cheio de itens bem aleatórios Tem avião, tem prédio, tem ponte, tem pirâmide, tem templo maia, tem de tudo na barriga do Jorjão E nesse cenário já faz um Esconde-Esconde bem legal, vocês sabem como o Esconde-Esconde funciona Um time procura, outro time se esconde, se alguém morrer, procura também galera Se vocês gostam do Esconde-Esconde, deixem o favorito, na descrição do vídeo tem mais informações sobre o mapa E bora galera Vamos lá então galera, pra começar aqui a parte do Esconde-Esconde, vamos ver quem vai se esconder E quem vai procurar, começando por quem, quem que vai ser o primeiro Eu quero ser o primeiro, sai vai Então vai lá, atenta aí Você está livre, vem ao próximo, então eu vou apertar o verdinho que é verde de seta Oh, boa Eu já sou corajoso, vou apertar o vermelho porque eu sei que o vermelho vai dar nada Meu Deus, que sorte Caraca, caralho Sai, já tinha Vermelho, verde Vermelho e verde É, gotilhinha e jotinha Vamos ver Imper ou par, JV Im? Por que que tem a ver? Duvido, gotilhinha Nossa, agora só confirma, jotinha, confirma Pegou o vermelho Então vai começar com jotinha, jotinha Bota a sua roupa de pegador Já aperta no botão vermelho aí pra virar o pegador Galera, já tira em seu nick Ah, mas eu não pego não, eu não pego não Eu só me escondo, fi, vambora Vamos lá, então todo mundo pronto? Eu já estou pronto Eu também estou pronto Oh, vamos se aventurar então Porque daqui a pouco Ah, daqui a pouco não Agora a gente vai pra barriga do Jorjão Um desafio, hein Então jotinha, entra aí Quando você entrar a gente começa Então vai, jotinha Pula lá no buraco Oh, oh, eu vou matar Pula lá, pula, JV Vai, vai, pula, Jotinha Vai, Jotinha Vai, Jotinha Vai, Jotinha, você consegue, Jotinha Pula lá, Jotinha Pula lá, Jotinha Pula lá, Jotinha Pula Ah, não Foi Foi, pulou Ai, caramba Corre, corre E vamos embora, galera Olha o barriga do Jorjão Vuf 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 Aê, falhou Peraí, peraí A barriga do Jorjão Jorjão Peraí Aê, foi Foi Eu entrei Bem-vindo à barriga do Jorjão Eu entrei na barriga do Jorjão, galera Nossa E chegamos Boa Pô, o Jorjão comprou Eu comei um templo maia, velho Ele comeu Caraca Não, já vamos nomear as coisas que o Jorjão comeu Comeu um templo maia Um avião da Mike Airlines Mas ele comeu espada de diamante, velho Olha que da hora Tem um machado enficado na parede aqui Que legal Olha, ele comeu várias coisas aqui Comilão, hein Olha, ele comeu a ponte de São Francisco, velho Você é louco Eu tenho medo das coisas que eu já comi, não Pô, pessoal Eu acho que vocês devem apertar o botão Não, não Dá certo, está com ele 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 Olha 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 Galera, detalhe Ele comeu uma escavadeira O que ele também comeu? Ele tem várias coisas, né Um barco Não É mais só descobrir o que ele não comeu, né Ele não comeu, né Ele comeu até a gente Opa Opa Eita É, literalmente É porque a gente está aqui, né Mas olha só Caraca, eu achei um lugar muito secreto aqui Mano Que que é? Eu vou Isso Eu vou 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 Caraca Eu também Eu descobri um negócio muito legal aqui, hein Vocês não sabem o que é isso, hein Pega um dos melhores youtubers do mundo Rumo a 4 milhões, olha só Caraca, meu negócio Galera, eu buguei no bloco aqui, mano Posso dar TV no gachinim que está do meu lado? Gachinim que está do meu lado? Está rápido Está rápido Caraca, está todo mundo aqui Que loucura Aonde? Galera Eu achei um lugar secreto Eu achei um lugar secreto Eu achei um lugar secreto Caraca, eu quero ver, hein Ô, esse mapa tem um lugar secreto É impossível me acharem Quem me achar tem direito de escolher uma frase para eu toitar Ah, não Galera Sai, Gachinim Pronto, matei um já, Pek Ó, já bota aí na conta já Ô, não, para, Gachinim Tem que respeitar as pessoas Ô, Gachinim Vem cá, Gachinim Toma um abraço, um abraço Máquina do tempo Eu quero colocar um abraço Nossa, que demorou Esse mapa é sensacional, hein Esse mapa é sensacional Uma dúvida, mano Se o Jorjão comer uma espada E tá fincado na barriga dele Como é que ele tá vingando Nossa Ô, tá confirmado aí JV é ruim Não matou ainda Mas sabe quem que é pior que o JV? Ah, não Vai começar As barbaridades com ele O Zellune? É, o Zellune O Zellune Ô, Pek, Gachinim Faz seu jogo aí, cara Ô, você tá vendo O que eu tô fazendo Mais do que é feito Não tá fazendo não Você tá falando aí um monte, cara Mas se você não faz Fez O cara já foi Eita Eu queria fazer meu jogo Só que meu jogo tava sendo muito feito aqui Caraca Na BGS Quem já tá procurando? Virando e falando pra eu fazer meu jogo, mano E eu tava lá Ô, pior que tinha pra mim também, hein Eu tinha de gente também Tinha muita gente falando pra fazer meu jogo mesmo Pegou, né Faz seu jogo Tinha Não, mas aí Antes da gente fazer nosso jogo Uma coisa Só o JV tá procurando Ele não controla ninguém até agora Eu já montei o autêntico Então tão autêntico Que o JV tá procurando, então Ok, beleza, beleza São duas dúvidas Ô, eu ouvi, hein Tá gravado no relógio Ó, no relógio, hein Ih, galera Quando grava no relógio Não tem como apagar Então é a prova mesmo, hein Eita O Rio corre Deixa o Rio O Rio corre É, foi nóis Moço, agora eu tenho uma nova teoria, mano Detém o pau-tempo, velho Detém o pau-tempo Autêntico, você clicou na plaquinha lá? Você clicou na plaquinha? Não, não Aí, beleza Mike tirou o nick Autêntico já tá visível aí Ah, então o PEC tá me vendo Não, visível aos olhos do humano, né Do mundo Do mundo O mundo tá te vendo Não sou eu Eu não sou o mundo Vocês viram um bloquinho de areia Que tá diferente aqui, velho Colocado? Vi, fica aí Até o fim do jogo Confira pra mim se ele vai mudar Fica aí É, eu tenho certeza que ele muda Ouvi dizer que quem olha o PEC Durante 10 minutos Acontece uma coisa aí Que olha no que dá aí, ó Verdade O 7 vai te fazer chorar Vou parar de olhar aqui Porque eu vi Sabe aquele dia tá lá Os olhos são maiores que a boca? Então Ah, o que o coração não vê O boca não sabe É, exatamente O boca não sabe Alimentou 7 minutos, galera 7 minutos pra gente ganhar aqui A partir do esconde-esconde Ô, a barriga do Jorjão Não aparenta, galera Mas é um lugar infinito, né Tipo Desculpa É, é muito grande Eu não vou translocar, velho Tô de boa aqui Eu sei que vocês vão Olha, eu tive que translocar Porque o Authentic é o maior traidor do universo Absurdo O Authentic é, velho Eu o translocuei sem querer Eu achei uma máquina do tempo E me translocuei Vocês nem sabem Mano, eu nunca fiz nada de mal Pros meus amigos Você é o cara mais horrível, Authentic Você é, tipo, o Authentic O Authentic nem liga Eu gosto de nem fala Que todo mundo é horrível Não, os últimos que eu Você gosta de brincar com o coração De quem te ama Ah lá, viu? Ah, que coisa Caraca Não Eu fiquei Que isso, mano É que você vai juntar aqui É que você vai juntar aqui É que você vai juntar aqui Oi, achou alguém? Achou? Achei, achei, achei Então mata Ó, eu vou fazer algo audacioso, mano Pra vocês Vai cantar Canta, vai, Spock Vou cantar Vou cantar É bem pra quem faz Achei alguém Ué Pera Não acha aí, não Eu gostei Nenhum Oi Pô, tem negócio de brincar com o coração De quem te ama Como assim, mano Ô, eu amava o Pek Ele foi... Para, para Não é eu Não é eu É um clone Para, 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 para Eu fui no sério, já te avi Vamos conversar A gente sempre tem que gostar do tudo na vida Para Vamos conversar, vamos conversar Caramba, eu gostei Tô falando, que ele até entrou aqui Caramba Coitirinho, Spock Coitirinho, Spock Oi Ah, não, não Droga Ah, galera, não tinha como, hein Galera, que raiva Não tinha nem como sair Ah, nem, ô, já tinha Você podia ter negociado comigo, hein Aí, moço, moço Moço, moço Moço, Mike, se liga Mano, eu, 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 tuitei onde eu tô, moço Você tweetou onde você tá? Ô, tuitei, ô, galera, tá usando Twitter, né, galera Rede social aí, pra falar onde tá, hein Caramba, tuitei mesmo Ô, eu, mano, não, o Mike Ô, eu, tuitei mesmo Mas, peraí, que tá com delay Daqui a cinco minutos chega É, daqui a dez minutos chega aqui, galera Ô, galera, vocês viram que o Gutin engoliu o Gutin O que, o Jorjão engoliu o Gutin? Então, isso, mano Ô, Gutin, você tá fazendo aqui? Ah, tá aqui Mano, impossível, velho Nossa, encontraram Impossível, mano, não, não 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 dá pra saber onde você tava, hein, pela sua imagem, hein Não dá pra saber, velho Galera, se vocês querem ver a imagem, vai ter que conferir o Twitter do Spock aí Por que eu gostar de novo, não O Jorjão me comeu O Jorjão comeu o Gutin de novo Vai lá, Mike Agora, mano, eu sou o cara que, pelas fotos, descobre tudo, mano Se você me achar, eu te dou dez reais Ô, tamo lá Já pode Eu quero Galera, eu vou tentar fazer uma coisa Que eu quero ganhar todas Ô, sabe que eu vi ali Onde que eu apertou aqui pra tirar meu nick? Era no botão vermelho Sabe que eu vi aquele pinte ali do Spock, hein Tem partícula, hein Olha o cara Tem que tirar partícula? Tem, tem Ô, tem que tirar partícula Então, tá bom Não, errado, hein, mano Não, acabei de procurar, velho Ô, alguém que sabe onde pode estar o Mike? Que o Mike tá muito confiante, hein Eu tô do lado do Mike Eu tô esperando o Twitch do Mike, hein, mano Pra poder descobrir onde ele tá Ah, mas você acha que você é bobo nesse Twitch? É assim que eu tô do set JP, faz o parkour pra ver se dá pra subir em cima daquela espada ali Sei lá, se ela tá ali, me mexer a um lugar possível pra subir Nossa, tem um pouquinho aqui Nossa, que sujo E aí, eu desci por onde agora? Ô, o Georgião comeu um barco? Bom, eu não sei Galera Então, é só você apertar o botão Entrar no lugar dos riders mesmo e tal E daí você vai ser transportado de volta pro Guttin Pro Georgião, falei errado Tá bom Olha só, tem um porco Tem muita placa aqui Tô caindo, estou no jogo Tô no jogo agora Boa Posse a foto 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 Tá lá, deixa eu ver, mano, eu já vou procurar pra ver qual que é Não, eu tô enviando, tá enviando Ô, mãe, não dá pra saber Esse aqui, esse aqui tá difícil, hein Esse aqui pode assistir nada Descobrir a dois poques A gente tá usando alguma artimanha Tô certo Aaaaaah Ai, Pé, eu tô batendo com errado Tô batendo com errado Tô batendo com errado Batei, matei Vai fazer seu jogo aí Ô, ô Pé, que foi muito boa essa cena Adivinável Depois te mostro O que que aconteceu? Eu dei uma volta em você ali Você deu a volta em mim, caraca Você passou retão ali Você falou que tinha a máquina do tempo, mano Eu não vi isso É uma máquina do tempo, fica no templo maia O templo maia, ele tem um sarcófago com o nome de todo mundo morto, sabia? Tem tipo, Felps Menos o Gostininho, porque ele não é bom Mas tá todo mundo morto lá É porque o Gostininho tá vivo Não tô mais, ele me explodiu, baba Olha, baba, vara, baba Ô, Mike, vamos usar a faca difícil aí, Mike, comemorar aqui Não, não, um minuto, faltando um minuto só Ô, essa regra nunca foi dita, hein Ô, como é que entra no templo maia, velho? É um segredo Eu não sou indiana, não se encontrei meu caixão, hein, velho E eu gostei do Gugermode Eu caí na teia, pô O seu caixão tá escrito bem maneirinho, você viu Ô, peraí, o que é isso aqui? Não tenha medo das alturas, siga em frente Tá com o meu nome, Jatavê? Tá com seu nome Caraca, o meu tá escrito noob no parkour, mancada, velho Nem, tá escrito um monte de coisa aí, cada um tá escrito uma coisa Ô, Gostininho, você não trocou a roupa, hein? Ah, amigo, eu tiro a roupa aqui pra você e coloco agora Ai, ainda bem Caraca Olha aí, ó, na sua frente, velho Dois minutos, dois minutos Pra você ver que o mundo gira Não gira Peraí, ele soltou o fogo de artifício ou foi a outra pessoa? Eu fui, eu voltei, eu voltei Isso, boa, boa Mas aí que tá, moço Eu tô aqui no templo maia, mas não encontrei a máquina do tempo, velho A máquina do tempo tá escondida Olha, ela volta lá em cima, no Jorjão, velho Né, legal, né? Nossa, eu voltei no tempo, hein, galera Vamos voltar tudo Ah, não Tem um botão que telepasta você pro outro lado do mapa Eita Que que é isso? Cara, tem uma parede invisível aqui no ensino da ponte Nossa, que susto, velho Eu encontrei o filho do Mike e achei que era ele, velho Ah, eu também já vi, velho É, um minuto e meio, um minuto e meio Vocês viram, eu fiquei batendo nele, parece que é o Mike Ô, tem uma linha... Pô, após faltam 5 minutos, hein, o Mike rouba no tempo Ah! Ah, não Acho que o Mike tá dentro do tanque de guerra, hein, galera Ah, eu achei o Mike, eu achei o Mike Matei o Mike, eu tinha visto alguma coisa ali Eu tinha visto uma cabecinha Eu vi a cabecinha, eu fui atrás Eu mexiquei a cabecinha e era o Mike Vai ter que twittar Volta aqui, volta aqui Vai ter que twittar, hein, Mike Vai ter que twittar Ih, galera Que que o Mike vai ter que twittar, galera Vamos ver rapidão o que que você vai ter que twittar, Mike Morreu Estava confiante Perdeu Eu acho que o Mike deveria twittar que é assim, mano O Rio corre sempre no mesmo lugar Não, não Acho que o Mike tem que twittar O Pé que me pegou nos suas contas Não, só twittar O Pé que me pegou Só isso O Pé que me pegou, vai, mano Ok, galera Então o Mike vai fazer esse tweet Que faz um pouco de sentido Mas é um sentido não muito bom Mas enfim O Mike vai fazer o tweet, galera Ah, faz todo sentido Em todos os... Ai, vamos pra próxima partida Vamos pra próxima partida Vamos pra próxima partida Que você vai ver o tweet do Mike Do Spock, tá tudo aí Na descrição do vídeo Se você assiste o Twitter deles Dá uma olhada Vamos lá, então Vamos lá, então, galera Pra segunda rodada Dessa vez o Mike vai procurar Então bora, galera Vamos voar Caraca Vai Vai na placa rápido Vai que travasse Ah, isso aí Esse negócio sempre demora um pouco Nossa Jorjão, me engole, Jorjão Ô, Jordão 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 Galera, pula aí, Jordão Sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo aí de cima Vai, deixa o pé aqui primeiro Vai, vamos ver Eu pulei Aí, eu fui, eu fui, eu fui Vem, galera Tem que ser um por vez Tem que ser um por vez mesmo, hein Ah, bicho, eu tô descendo Já fui, hein Já me escondeu Já tô descendo Já tô descendo Vai, galera Que tá descendo Vai que tá descendo Vai que tá descendo Vai, ele tá descendo Ele tá descendo Vai, vai, vai Vambora, vambora Eu quero ver Ô, Mike Você falou que se escondia bem Você falou que tava procurando bem Vamos ver, então O quão bem você tá, hein Vamos ver, então Não, procurar bem Vocês sabem que eu procuro Não, eu não sei Eu quero ver Eu escondei, escondei Eu tô descendo Você tá todo mundo escondido, já? Já, não, não A gente tá procurando aqui Não, não A gente ainda tá, tipo, pulando na placa Pra ver no que dá Tipo, eu vou ali e já volto Ah, entendi Mike Mike, achou, Mike Nossa Mano, eu tô no lugar Galera, eu achei a placa aqui Muito bala, velho Ô, atira aí, por favor Galera, eu tô no lugar mais bala que tem Ô, Mike Essa aqui Eu vou dar um soco na mesa Um tapa no pé Não sei Não, é possível Eu sei onde é que ele tá, hein Ô, para, para, Guaxinim Para Não, não, não Por todo esse que você fez Ô, não, Guaxinim Vamos fazer o nosso jogo Então, o Guaxinim, ele guarda ressentimentos Né, ele guarda Ressentimentos, ele arrancou o meu coração Desde o Frozen no verão, galera Quiserem ver o esconde-esconde Mas é porque o Guaxinim me odeia tanto Vai ver o Frozen no verão Nossa, o Guaxinim É errado, hein Né, desde aquele vídeo Desde aquele episódio É, autêntico Ele me degrene Eu chego e falo assim Ô, Guaxinim Vamos gravar o esconde-esconde Ele fala assim Eu odeio você Mas eu vou pelo Mike E eu falo, nossa Que mentira Ele fala assim Nossa, o cara é o que me maltrata E fala esse negócio Ele que me maltrata E fala isso Olha que mentira Nossa Ô, Mike, como que tá procurando Procurando, procurando Não achando ninguém Procurando mesmo aqui É, eu quero ver Se achar a barriga do Jorge Então você tá cheio de trocadilho Ô, Mike, você quer que eu passe Não passe com nada, Mike? Ô, Jotinha, para Ih, eu acabei de ver uma coisa Acontecendo aqui Você viu? Ah, eu também acabei de ver uma coisa ali Vai cair Mike, pode olhar no Twitter, velho Que tem a melhor Só a imagem que vai te ajudar A me encontrar, mano Ai, não Eu fiquei com muito medo agora Droga, eu tô fez tempo Ô, Mike O que que você viu, Mike? O que que você viu? Gostei muito Você me viu? Olha aí, Mike Pode me encontrar, velho Você só não me encontra Se você não quiser Ô, Mike Você quer, Mike? Não, não Tá ali, mas como é que me encontrou? Oi! Ah, o Mike me viu Eu sabia que tinha me vindo Ô, Mike Do nada você surgiu no helicóptero Eu não sabia que tinha esse negócio Eu levei um susto Eu não sabia não Eu apertei um 3A e surgi lá Ô, eu vi, hein? Ô, galera Quem me salva aqui, por favor Eu tô em cima da espada Mas não, que boinha Tô no melhor lugar do mapa, velho Ô, Mike Para com isso, por favor Mike, ó Lembra da época que a gente Os vídeos juntos que a gente gravava? Foi, eu caí Ô, ô A estratégia de Disney já tava perto O Mike tava perto O Mike tava perto Já também saiu Tá confirmado Oi, Peck Ô, para, Mike Para, Mike Ô, para Você tá correndo dele, ô, Peck? Ô, eu não tô correndo não Mas eu tô com medo Gostininho, Gostininho Vamos voltar sem amigo, vai Não, eu ia te ajudar Só que eu não sei Eu tô naquele espada Enficado em cima do gutinho E na boia Você fala Eu tô falando Porque o Mike me sabe onde eu tô, uai Ah, sabe Galera, eu vou Na teoria de quem pouco fala Muito vivo, hein, mano Ô, então Hã? Quem pouco fala muito vivo Mano, é que é o precavido Morreu de verda Ô, Mike Tá difícil fazer o parkour aí, né? Ah, depois Ô, Mike Lembra que você tá perdendo tempo, hein Enquanto você tá fazendo o parkour, hein? Depois eu pegue você Fih, eu sou o cara que tem um tempo aqui Não, não tem um tempo não Ô, galera, por favor Deixa eu atenção 10 minutos Ô, Gostininho Pelo nosso amistante, Gostininho Pelo retorno Eu vou tentar chegar aí, então Tô caindo Tô caindo Vamos lá, pack Última tentativa Tô caindo Tô caindo Tô caindo Não, não, não Foi, foi Galera, primeira parte foi Vou decertar o pack Ele é bala Deu pack? Galera Mano, cadê, velho? Ô, ninguém tá achando, velho Cadê? Ô, Mike Você quer que eu saia andando Pra você me achar? Deu pack? Ah, Mike Isso aqui é uma estratégia Eu passo a mão da minha estratégia Pensar que eu tô ruim Ô, isso não é uma estratégia, hein? Se eu te falar que eu tava no meio do mapa Agora correndo pra tentar bater no mic Se ele pulasse Onde correr? Ô, pessoal O Spock O Spock 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 Eu ouvi o Zé, ué Não tem como eu sair daqui agora O Spock tá preso Spock, me ajuda nessa também, Spock Tem como que eu saio daqui Pique, 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 pique Ai, que susto, o Twitch O cara tá onde deveria tá, né? Ô, cara Pede Vem pra cá, mano Tá na hora de usar o... Que susto Filho da mãe Nossa, autêntique Autêntique Ô, minha pressão caiu Agora não é justo, mano Pega esse cabelo de austorio Nossa Ô, 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 Spock Eu vou te procurar, me perdoa Mas eu levei um susto Eu levei um susto Não Você fechou a porta? Eu devia ter fechado essa porta Ah, moço Vai se ferrar, velho Ô, Mike Fica de olho, Mike No portal, Mike Volta lá Fica de olho no portal, moço Fica de olho no portal Volta, volta, volta Porque o cara pode usar a máquina do tempo E voltar ali o Spock Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Acabei de morrer Já tô esperando alguém usar essa máquina do tempo Eu vi que tinha um buraco aqui, galera Que dava aqui em cima Quando eu fui na primeira rodada Então deve ter algum lugar Ah, aqui Que deu acesso ao mais rápido Mano, é a coisa que não é o Spock, hein, mano O Spock tá no mesmo lugar O JV, o JV tem que... Eu tô caindo Mano, velho Fiz a translocação milenar, velho O Spock fez uma translocação Mas é que tá, galera Foi uma translocação baixa Certeza Sabe que ele tinha baixa memória? Ah, baixa memória Galera É engraçadão você, hein Eita Surgiu, velho Ô, ô, o Autentista Bimi Tá muito bem a voz de pau A semelhança é incrível, né Eu sei que eu dei o coxininha Tá dentro do barco aqui, filho Como é que você sabe? A translocação impressionou Todo mundo, eu sei Fica em volta do barco, né Ô, translocou mesmo, hein O Spock translocou, hein O Spock tá surpreendendo todo mundo Mano, o Spock, mano Ele sempre será achado, velho E ele nem esconde alto Mano, no mundo onde tem achadores O Spock será achado, velho E ele nem esconde alto Foi melhor, velho Tipo assim, ele nem esconde direito Falta quatro minutos Falta o coxininho Eu também escondo ele Desde que eu caí, socorro Olha, mano Tem um botão escondido Na ponte de São Francisco Que leva pra um porco, velho Um porco Ô, tem vários segredos Esse mapa, hein Legal, esse mapa pra caramba, hein Galera Muito da hora esse mapa Tá, a bairra dos orgão É um mistério É um mistério mesmo, né Tipo, é um mistério Dentro de vários mistérios Ô, eu não tô Ô, galera Vocês já deram uma olhada no prédio? No prédio, não Eu vou dar uma olhada Sabe aonde, mano Aí, será Será que a gente vai ganhar, velho? Mano Falta quem? Falta eu Falta eu também Ô, já tá meio louvado Que ele tá bem visível O jogo inteiro, hein Vamos ganhar, velho Ah, galera Eu tô no Game Mode 1 Aguenta aí Ah, galera Tô aqui com visão noturna aqui Mano Mano Quase me viram, mano Eu fui sair no esconderijo Eu não tô achando nada Eu não tô achando nada Aí, para lá Galera, cadê o pessoal? Transloquei o cara Nem me viu, velho Se viu, mentiu, velho 3 minutos 3 minutos Não vai dar Não vai dar Todo mundo Caraca, esse mapa do Jorgeão aqui A barriga dele é um poço Ô, eu desloquei muito Ô, eu gostei Você tava perto de mim, né Quando você se translocou, né Mano, eu tenho certeza Não, não, não Você olhou pra mim Não, você olhou pra mim não É porque eu fui pra cima E aí, de repente, você passou E não me viu E aí eu vi o Mike E aí eu dei a volta no Mike Eu recebi um sinal de onde o Spock tá, mano Não, para, velho Recebi, velho Mentira, eu tenho que tá trapaceando, galera Ô, 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 obrigado, hein Ô, onde tá, onde tá Ô, isso que é o bom de morar junto, hein Galera consegue ver onde tá Mano, pera aí Que eu tô... O sinal foi errado Calma que tá vindo a internet a... Nossa, o Mike Cosme viu Mentira Ô, 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 eu não tô achando a galera Falta quanto tempo? Ah! Não! Nossa, o Gostininho foi pego Onde o Gostininho tava, onde o Gostininho tava, Mike? Vem dar água Mano Eita Ai, não Pera aí, o tempo tem um botão Caraca, leva pro helicóptero Que da hora Falta quanto tempo? Dois minutos, seis minutos, sai Eu sei, eu sei que o Spock, o Spock, ele tá lá pro lado do tempo, mesmo Opa, eu vi um abriso de esplante dentro do prédio, hein, velho Sério? Falta quanto tempo? Foi alguém que ativou pro surplante dentro do prédio? Alguém aí ou não? Não tive, não tive Nem eu Ô, Gostininho, desculpa Gostininho, desculpa Sou seu fã Ah, é você Cadê? Gostininho, por favor, não Boa Só falta o Spock, o Spock não pode ver Ô, se você não tivesse falado, ele já tá vendo Se você não tivesse morrido Tem alguém dentro do prédio, tem alguém dentro do prédio, abrindo e fechando o porto, velho É sério Eu abri uma porta aqui Aí, eu tô preso Tô preso aqui, hein, conseguiu sair Ô, vê dentro do quadro, hein, porque o PEC me achou lá Olha assim o cara Nossa Nossa, que tapa, velho Tem gente abrindo o baú dentro do PEC Ô, deve ser o Spock, dá uma olhada lá Por que ele ia abrir o baú? Ai, que... Ai, não Ah, o Spock tá com a cabecinha do PEC Nossa Eu olhei assim, eu ia virar nele Caraca, eu ia batir no filho do Mike achando que era uma pessoa aqui Ô, perdoa o filho do Mike aqui, cuidando da Mike Airlines Ô, faltava quanto tempo pro Spock ganhar? Quantos segundos faltava? Porque era segundo Faltava... Ô, ele tava num lugar muito fácil, hein Mas quanto? Um minuto e três Ô, um minuto, Spock, pra você ter sua primeira vitória Olha como é que você me usa aí, ó Eu pego ele Tô falando Tô surpreendendo Tá surpreendendo, então você tá evoluindo, tá evoluindo, hein, galera Mas vamos fazer o seguinte Vamos pra terceira e última rodada Que vai ser em duplas, ok? Vamos lá, então Vamos lá, então, galera Pra terceira e última rodada Quem vai procurar vai ser o JVNK, o Spock Minha dupla é PEC e Guaxinim E a outra é Authentic e Mike Então já vamos pular lá, já tem esse problema aí Então vai um de cada vez aí Pulou um Jotinha, pra cá Vai lá, vai lá, Guaguá Eu te amo Boa, agora vamos lá, então E pro Messa, procura aí Vai, Mike, que é nois Mike, tem um lugar topo Não, é seu lugar maior Ai, ai, eu pego, eu sou seu amigo Vem, Gostinim, vem, Gostinim Eu tenho um lugar muito bom Tô vô Tô vô? Jotinha, Jotinha Vê, vem, vem, vem Eu tô indo, hein Vamos mostrar pra eles o Fancete O Fancete, oi? Olha, que lugar bom Peraí Não, eu já fui Ah Ah Tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó Guaxinim, tá vendo aqui em cima Ó, Tênis, espera Tá Quando eu falo já, você vem aqui, ó Ué, cadê você? Aí, boa, 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 boa Agora faz o seguinte, ó Vem cá, tá Você acha que é o bom lugar, Tênis? Eu saio indo, hein Aí, boa, Guaxinim Vamos fazer assim, ó A gente pode trocar depois Relaxa, relaxa, Mike Não, não, não O meu plano do Mike chama A, B, mano Se o A dá errado, nós vamos pro B, mano Ô, o plano meu do Guaxinim se chama... CD CD, CD, tô com uma música É o A, B e o CD Eu tenho um plano chamado S, F, F, F Caraca, J, tá bem, que demora, mano Ô, chega a olho, hein Ô, eu tô com medo, hein Eu tô com muito medo, hein Ô, Guaxinim, você acha que é uma boa? Ô, eu não sei Vamos torcer, vamos ficar assim, ó Sai, ô, sai ou não, ó Tem que sair ou não? Ô, para, Guaxinim Desculpa Para, Guaxinim Para Aí, sai, mãe Ô, Pé, que você vê que aconteceu aquilo A gente pode procurar separado, né Já chega assim, ó Ô, vai dar Não vai, não vai, não vai Quando você vê assim, ó Aí você, pá, pá Entendeu? Não tem Você vai ver que vai dar certo Não vai dar nem um pouco, Sérgio Tô vendo eu morrendo e você morrendo a gente gritar Não, não, ó Eu vou na frente porque eu sou a craga Você é tipo o herói Não, eu só sou... Aí, ó É agora que vai acontecer Mike, 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 me dá um também Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Ô, Guaxinim, eu tô tremendo, Guaxinim Eu tô tremendo É normal tremer em um momento de tensão? Eu não tremei, eu não tremei Hum, então Ô, vamos ver então, galera Vocês... Ô, eu duvido que o... Eu duvido muito Que o JV explora que acha Eu caí no bloco e não dá pra sair Ferrou Ô, isso não significa, hein Não, 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 não Não tem essa não Vou dar tempo não É, eu ouvi dizer essa regra também, hein Parágrafo 3, hein Caiu no bloco e ficou Beleza, valeu Boa, Mike Boa Ô, sai, pega aqui Ué É só não te contei Ai, que susto Nossa, que aconteceu? Corre, mano Corre, mano Corre, eles foram baixados Guaxinim É nossa chance Guaxinim É nossa chance de ganhar Se o Mike e o Authentic forem pegos Só vai ficar nas duas Por baixo, por baixo Vai, 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 vai Foge, foge, foge Lugar muito perto deles Caraca, eles estão correndo as gerações Não Matei Nossa, o Mike morreu Boa, boa, já tinha Só falta o Authentic Calma Vou sobreviver mais Boa pela dupla Boa pela dupla? Boa pela dupla Boa pela dupla Para de me olhar Eu só vou expectar Só vou expectar Porque Você tá mó cheirosinho hoje Eu tô, eu passei uma coluna chamada Faz seu jogo Nossa, essa aí lançada Complicamente pelo site Vou começar a fazer propaganda É, vou finalmente lançada pelo site FazendoSeuJogo.com Do Your Game Eu só vou Eu só vou Eu não sei se eu procuro Não sei se eu aspecto O que vocês acham? Oh, se procurar O aspecto até o Authentic morreu, eu acho É, o aspecto tá legal, hein O aspecto tá legal Mas toma cuidado com os partículas Ah, não, a gente tirou as partículas Ai Pode me aspectar, Mike Olha onde eu tô, mano Ô, vocês não pegaram o Authentic, hein? Ô, como vocês pegaram o Mike e não pegaram o Authentic? Já tinha deixado ele fugir Já tinha deixado ele fugir Ele tá ali no templo, Mike Ah, no templo Mike Sim, eu vi ele subir, né? Toma o lugar aí, Authentic Toma o lugar aí Tem que sair Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, hein, ô moço Olha só Oh, Spock, oh, Spock não Gostinha, você tá atento? Gostinha, você tá atento? Tô, tô atentado já Tá atentado? Tipo, atentado Vai fazer um atentado Gente, só me Opa, peraí Vai O cara não vai vomitar do nada Calma, ô Ai, peraí, para Cadê, velho? Ô, Toma, tá aí, meu, hein? Ô, ô, ô Ô, ô, ô O Gostinha, você vai fazer uma maldade se continuar assim, hein? Ô, Toma fazendo maldade Ô, sem maldade Mano, cadê? Ô, Jotinha, cadê, mano? O Spock não é bom no parkour, velho Ô, vocês não vão O bom que a gente pegou, o JV e o Spock Que são os dois piores pra procurar Eu sei onde você tá Aonde que eu tô? Mano Não ouviram Ainda bem, né? Você passou pela ponte, apertou o botão Eu viro pra você pra falar com você É, tipo Oi, Gostinha Que mentira, Spock Que calor, gente, você tá dando Aham Caramba Achei, achei Tem alguém na espada de diamante, ô, Jotinha Eu sou muito burro Só que eu não consigo chegar lá, não Sei lá, sei lá Não, não Gostinha, o que eu fiz? Gostinha, o que eu fiz, Gostinha? Fica aí embaixo Não, Gostinha foi sem querer Eu juro que foi, Gostinha Tipo, eu soltei pra brincar Eu não sabia que ia dar pra ver Tô verificando Gostinha, olha pra mim, Gostinha Gostinha, olha pra mim, Gostinha Gostinha, pensa em alguma coisa Mas é tudo certo, tudo certo Vocês estão na espada de diamante, moço? Tudo certo Vai pra trás, Pek Sobe, 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 sobe Vai pra trás, Pek Deixa eu me... Olha aqui, eu aqui também não É você, era você Eu não sabia Você tá com a cabeça do Spock E aqui, aqui Você tá com a cabeça do Spock Como que eu ia saber? Ai, cara Boa, Gostinha Boa, Gostinha O Pek fez uma maldade, cara Que maldade, Pek Que isso, velho Boa, Pek Eu não sabia Eu não sabia Ô, 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 ô Authentic Vamos ser sinceros, Authentic Vamos ser sinceros Moço Eu tava na espada de diamante Há uns dois minutos Ai, troca, porra Ah, peguei Eu não sabia se você tava ali atrás ou não Ô, ô Falta o guaxinim, cadê? Ô, 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 ô Authentic, eu não sabia Eu juro por tudo, cara Eu não percebi Agora o Mike e o Authentic podem procurar Nossa, ô, que raiva Que raiva Bom Vamos ver, então Só falta o guaxinim O famoso guaxinim Eu fui mó dar um abraço no Pek, velho Tô mesmo Né, meu? Ô, é que eu fiquei esperando o inimigo vindo, hein E era o Spock Que falou exatamente onde a gente tava Ô, guaxinim Caiu, foi Morreu de queda Não Eu morri de queda Nossa, que no bom Morreu aqui de queda Enfim, galera Vamos ver o que aconteceu O que aconteceu é que A gente perdeu Ninguém ganhou Foi bem legal esses contos-contos Se você gostou do seu Skogsconde Deja em favor Aqui na barriga do Jorjão Lembra que na descrição do vídeo Você pode conferir o canal De todos os participantes Pra se inscrever Quando você conhece o conteúdo deles E também Ver a playlist do Skogsconde Pra ver outros episódios Em outros temas Né, moço? Isso mesmo Mas enfim, se você gostou desse vídeo Bala um like, inscreva no canal e até mais Falou!